E aí galera, com mais um vídeo de farming com esse A2, aqui no canal galera, e hoje vamos dar início aqui, né, o plantio de soja, tá bom, vamos plantar soja aqui, então vou fazer as bordas aqui, opa, te dar mais uma ré, né, tá me rolando tudo com esse articulado galera, mas beleza, vamos lá, acontece, eita, nossa, travada, mas vai assim mesmo galera, vamos abrir aqui a ponta dele, então vou começar galera, dar início ao plantio de soja, tá bom galera, vamos lá, quero deixar tipo meio que uma estrada no meio da lavoura, tá galera, Por isso que eu dei uma distanciazinha ali, deixa eu ver, tá baixo lá, agora tá baixo, vamos lá então, dar início ao plantio de soja, tá bom, vamos lá então, até eu me acostumar galera, faz um tempão que eu não digo que eu tô articulado aqui no farming com esse A2, então, até eu me acostumar um pouquinho aí vai demorar, tá galera, fazer muita navalice, mas vai lá galera, faz parte, faz parte, vamos lá então, tentar manter aqui o ritmo, puxar mais pra cá, Aí ó, agora vai pegar as bordas tudo direitinho, e vamos então fazendo a borda aqui primeiro, eu quero fazer a estrada lá em cima, daí eu quero ajeitar depois direitinho, tá galera, vamos lá, depois eu vou subir já a linha da estrada ali, vai ficar mais fácil, Fica mais fácil assim, vamos lá, deixando aquele like, usando o vídeo pra apoiar a gente, se inscreva no canal, caso você não se inscrito, e ativa as notificações pra não perder e não ouvir, tá bom, segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Discord, meu segundo canal, todos os links aí na descrição, só ir lá e seguir a gente, tá bom galera, aqui vamos, a gente no caso eu né, aí beleza, Bom, vou deixar aqui mesmo, vamos lá, agora eu vou manobrar agora galera, pra poder colocar de frente ali, que eu quero chegar retinho pro lado de lá, que eu quero fazer a marcação da estrada, tá galera? Então vamos lá, vou ter que manobrar agora o trator de ré aqui, pra subir, fazendo direitinho a estrada, vamos lá, pegando a velocidade máxima de 20km por hora, até que o trator tá rápido, tá uma boa velocidade, um trator desse tamanho né, aí beleza, Um pouquinho de zoom, eita, tirozão, aí, tirozão, oxi, a câmera aqui não formou essa dúvida, bem bugada galera, mas beleza, mas, vamos lá galera, reduzir aqui, Ele tá travando galera, ele tá travando direção do trator, mas beleza, não dá nada, Demora 10 e 1 anos pra virar galera, tá ruim isso galera, mas beleza, Já bem, agora eu acho que foi, foi demais galera, foi demais, Olha isso, se não tem jeito, se não tem jeito galera, Desse jeito não tem jeito, como é que eu vou terminar essa plantação nesse vídeo, se não vai dar, vamos lá galera, ele tá demorando muito pra virar, não sei porquê, A sensibilidade de direção, deixa eu ver como é que tá, ah tá boa, tá onde eu sempre uso, mas tá bugado galera, não sei porquê, mas agora me deixa assim, agora, Deixa eu botar, deixa eu botar depois, agora acertou direitinho, baixa, aí, pegando reto aqui galera, Eu tô demorando um pouquinho mais complicado de fazer o caninho aqui no meio, vamos fazer do jeito que dá né, vamos lá, Tem que fazer assim, Vamos ver mais ou menos, vou fazendo assim, depois eu arrumo o parado se eu preciso galera, Vou iniciar fazendo essa estrada aqui no meio aqui, vai ficar mais da hora, E a chuva acompanha, a gente precisa deixar o tempo passando rápido, tá, já agora é 5.33 da manhã, Quando terminar de chover, aí eu boto o tempo no outro estado como tava, tá galera, Posso levantar o marcador, ok, e assim vai galera, tem que alinhar pro lado, porque a plantadeira é bem grande, Pra fazer a estrada é melhor que a plantadeira pequena galera, mas, pra alinhar essa gente a estrada aí, Mas já ficou legal a linha ali galera, depois eu passo pro lado lá, e fica direitinho, Vamos lá, até fechar aqui em cima, aí, agora vamos lá galera, Pra fazer a parte de baixo agora, e assim vai galera, vamos que vamos né, Agora eu vou só passar, acho que aqui no meio aqui, que não ficou, se eu passar uma única vez já vai plantar tudo, tá bom? Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aí, eu acho que dessa vez não vou colocar em estreia, É, não, já teve esse aí, então esse vídeo não vai ser em estreia, não vou iniciar com estreia, Vai ficar normal esse vídeo galera, então só vai, beleza, por que não plantou? Ah, esqueci de mudar a velocidade galera, foi isso, aqui aí ó, gostou da tartaruga sempre, Então não planta, e agora vai, plantando a 13 por hora, tá na velocidade de 12 aí ó, na verdade é milhas por hora, Então é mais rápido ainda, é, não sei como o jogo aqui galera, é americano, ele tá em milhas por hora, tá galera? Mas vamos lá, enfim, é, o certo né galera, é pra plantar na velocidade menor né, Eu acho que é 10, eu acho que é o máximo, acho que ainda tem menos galera, Na velocidade de plantar, se alguém sabe nos comentários, vou perguntar desse aqui ó, No caso de um Jundir 9R galera, comenta aí qual que é a velocidade que um Jundir 9R planta galera, Deixei nos comentários tá? Fiquei muito curioso em saber galera, qual a velocidade que um 9R planta? Jundir 9R com essa plantadeira aqui tá galera, não sei que plantadeira é, Se alguém também souber, deixe nos comentários o modelo dela, seria bem interessante saber, Depois quando a gente vai de plantar, eu vou contar quantas linhas tem tá galera? Eu vou contar quantas linhas tem essa plantadeira, mas eu chuto umas 20 linhas mais ou menos, Não sei se eu já gerei, mas eu acho que vai umas 20 linhas isso aí tá galera? Não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é, traço essa farda aqui ó, Aí, agora, vou plantar pra lá galera, eu vou descer plantando aqui, na verdade eu vou fazer a borda também, Mesma coisa que eu fiz pra cá, a pessoa tá manobrando tão perto da cerca né, Que é complicado galera, manobrar perto da cerca, uma apesadeira desse tamanho, Vou baixar aqui e já ligar E vamos que vamos Será que vai pegar na cerca assim? Não, se eu manter essa velocidade, essa distância não pega na cerca, O que é bom que a cerca é retinha né, só a borda do campo faz umas curvas Então eu posso manter assim, tá plantando fora do campo não dá nada não, Deixa assim mesmo Tá bom né, tá? Vai plantar mais né galera, uns pezinhos a mais é bom? E vai lá, e vai que vai assim mesmo galera, agora fazendo a curva aqui bem de boa Só vai né galera, só vai, puxar bem pra cá com um barranco, acabar levantando pra ladeira do chão Acabar levantando demais e a ordem da cemã dela não pega né, não, ela tá pegando assim, tá bom, tá indo Só vai, sempre gosto de fazer primeiras bordas galera, quando eu mexo com um equipamento muito grande né, aqui na verdade tem uma borda grandona pra cá ó, né, mas é sempre bom começar da lateral assim, que fica mais fácil tá galera Quando é uma lavoura muito grande, sempre pega uma parte no meio e vai assim mesmo né, principalmente, eu tô enrolando tudo, se for uma lavoura galera, é que temos muitas curvas, mas a lavoura é grandona né, então eu acabo que eu fizendo pelo meio só mesmo galera, Começo no meio e vai retinho, depois eu fizendo as beladas por último tá, e assim vai galera Só vai, alinhar o trator agora, abrir o outro marcador, ok, passando direitinho na ponta, puxar mais pra cá Aí ó, deixar assim galera, deixar a marcação mais vezes na lateral aqui do volante, pra ter 100% de certeza que vai passar lá direitinho, ó lá ó Preciso usar marcador galera, porque ajuda muito galera, porque você acaba aqui utilizando menos tempo e você pode ficar na câmera eterna de boa sem risco, sem ter medo de acabar deixando uma falha lá ó Tô prendendo de boa a solinha aqui com o meio do volante galera, mais ou menos ali, e vai de boa galera ali ó, a gente tem também um melhor rendimento assim né, então só vai galera Vai fazer aquela curva lá, 170 graus Aí ó E assim vai galera É, não é certo fazer uma curva desse jeito com a plantadeira né galera, aí beleza, a plantadeira baixa né Aí beleza galera, não dá nada, nós faz, nós faz galera Só vai então Vou plantar até perto aqui mais ou menos Botar o marcador Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer o outro lado da estrada galera Pra ficar direitinho né, vou pelo menos tentar fazer direitinho Mas vamos lá, porque que eu faço uma estrada no meio? É porque galera Assim não precisa estar passando em cima da escultura, depois esmagando tudo, então já tem um caminho aqui de qualquer jeito né galera Então caminho direitinho Passar lá por cima do contador desse tamanho não dá certo né Passar lá pelo canto do mato lá em cima galera Tem um cantinho pra passar, mas não dá não galera É muito apertado o contador assim, que é muito grande Eu preciso plantar na lavoura de trás também Então né, deixar um espacinho é sempre bom né galera Aí, mais um pouquinho Aí galera Tá Agora, tirar mais ou menos a distância que tem esse aqui É galera Vou puxar aqui Vou alinhar mais ou menos aqui ó Lá no pé daquele negócio lá galera, ó Assim ó Vou seguir essa linha aí que vai ficar retinho galera Não 100% mas fica Vamos lá Aí tá marcando lá já E assim vai galera, ó Vou alinhar até aqui Que eu vou passar no meio Acho que o trator cabe galera Deixa eu ver Cabe sim, quero que a plantadeira chega até o final aqui ó Aí ó Pronto Levanta, destiga né Beleza Não, aqui não dá pra gente Continuar reto que a tratoria dele ia bater Assim mesmo, vai assim mesmo Aí galera Parou de chover Vou reduzir a luta do tempo Botando zero aqui Quero apontar tudo quanto antes galera Então vamos lá Baixar de novo Liga Eita Estou falando galera A direção está zoada galera Ela não está respondendo como era pra responder Não sei se eu toco Eu acho que é o toque do meu celular na verdade galera Que eu coloquei pra virar e não foi o botão Eu não sei galera Ah beleza, já nada Está virando agora e é o que importa Na verdade não precisa de marcador não Estão quase acabando aqui galera Se eu seguir essa linha aqui vai ficar direitinho Aí galera Só seguir aqui Fica direitinho Depois eu volto tirando a falha E assim vai Tem aquele lado ali pra tirar Pra apontar ainda A gente vai finalizar o pontinho Tá galera Vamos lá Muito bem você que está acompanhando aqui Deixa um hashtag John Deer Ou JD Bota também Hashtag 9R Vai comentar ali galera Hashtag que vocês querem deixar Pode estar deixando Tá bom Vamos acelerar o bruto aqui galera Eita Saiu um litro de diesel Um litro de diesel na descarga Por segundo Agora vamos lá galera Trator grande se engasta né galera Gasta mesmo É bastante diesel Depois eu tiro aquela falha lá embaixo Não é de boinhas galera Não é de boa Vou alinhar o trator bem no meio Pra poder Pegar o máximo possível aqui Ele sempre vai fazer muita curva A melhor curva tem que ser feita né Não tem o que fazer não Só a curva Mas vamos lá Puxar aqui pra dar uma jogada pra lá Aí galera Puxar mais um pouquinho Aí Levanta e desliga 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 Força a linha Mas não dá nada galera Agora vou retirar pra cá E assim vai galera Vamos arrumando tudo aqui ó Quase acabando o pontil Não sei quanto de vídeo tem Mas vai se mesmo Você vai até finalizar esse aqui Porque eu falei que eu ia finalizar Fazer esse pontil aqui nesse vídeo Vamos fazer né galera Pontil no campo Muito tempo mesmo galera Agora tá aí a série galera Espero que vocês escutam hein Mas eu tô muito na vaia Essa aqui é verdade Mas É meio complicado Assim mesmo Só que eu vou mais pra trás Se eu quero pegar reto aqui galera Vamos lá Aí ó Não tá metade ali Não é esse mesmo Depois eu vou passar um agrado No meio de galera Aí eu arrumo a estrada Depois eu arrumo essa estrada Eu vou plantar de qualquer jeito mesmo Depois eu arrumo É assim mesmo galera Depois eu compro um arado lá E passo por cima ali galera Eu tenho 4 minutos Eu conto Tinha 5 alguma coisa Eu comprei esse trator Comprei a plantadeira também galera Vamos lá Aí ó A fazenda já nós herdamos Tá galera Nós herdamos tudo isso aí Agora nós Tá com nós Tocar pra frente né Isso aí dá certo Mas o comando da fazenda galera Mas enfim galera Aí ó Nem tirei a folha lá embaixo né Ok galera Plantio finalizado aqui Do campo 2 Próximo vídeo Eu vou plantar o campo Deixa eu verificar qual é o número dele Eu vou plantar o 1 tá Que é aquele grandão lá atrás Que também vai ser plantio de soja Tá galera E galera Deixa eu falar pra vocês aqui Pessoal que não tá acompanhando o primeiro episódio Eu tô pensando em comprar galera Ou o campo 3 lá embaixo Opa Eu nem apertei pra abrir Beleza Ou o campo 5 galera Ou talvez até o campo 9 Pra tá plantando milho Tá Enfim Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu Voxim 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 Obrigado.